O Trisome Games é uma competição destinada a atletas de diversas modalidades com síndrome de Down. Agora, dia 19, o Brasil está levando uma delegação para disputar o Trisome Games. São jogos mundiais para o síndrome de Down. O Brasil está indo com o futsal, com a natação e com o atletismo. Quem leva esse pessoal, que organiza tudo isso, é a Confederação, a CBDI, que está levando esses atletas. As competições são organizadas pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, a CBDI, e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Os clubes e equipes são responsáveis pelo treinamento dos atletas. Muitos treinam como qualquer atleta. Eles têm a sua rotina, lógico, dentro da disponibilidade também, porque alguns têm algumas dificuldades de trazer, de vir. Mas muitos treinam todos os dias na semana, de segunda a sexta-feira. Eles têm uma rotina de treinos forte, em torno de uma hora e meia todos os dias. E, assim, ela não muda nada de um treinamento como qualquer outro atleta. Eles têm que cuidar da alimentação, eles têm hora para dormir, para descansar, para recuperar. Então, a gente tenta manter eles nessa rotina mesmo de atleta. A natação muda a minha vida e também eu quero competir nos outros países e é isso. E eu quero todo mundo assistir a pau nadar aqui na plateia e todo mundo vai torcer por mim. A equipe já tem um atleta convocado para o Mundial da Turquia, o Kauan Bittencourt. E ele está se preparando, ele está treinando, a gente está treinando forte. Ele é um menino novo, que vem desenvolvendo muito e vai ser a primeira competição internacional dele. Primeira vez, acho que ele vai sair até de São Paulo para uma competição. Então, a gente está numa expectativa grande aí para o desempenho dele e para o futuro aí também, né? Porque ele é um atleta novo e que tem muito potencial. Eu vou ganhar. Aqui é muito bom para vocês treinarem porque tem duas piscinas, um aqui e outro para lá. E é bom treinar. Eu acho que é melhor vocês treinarem aqui, sim. Olha, gente, para falar a verdade, quem quiser treinar aqui ou em outro lugar que vocês já conhecem, vocês podem vir aqui sim, viu? Para mim está tudo certo.